Olá seja bem-vindo para mais um vídeo no canal meu nome é Victor do canal Horta na Baranda e hoje eu tô muito feliz sabe por quê porque o nosso vídeo vai envolver adubação para mamão para você que começou na plantação de mamão para você que plantou no quintal de casa um pezinho de mamão só que a flor cai o mamão não produz a flor tá ficando feio a mão tá ficando feio não sabe qual adubo colocar ou cultivar presta atenção em toda a dica e todo o passo a passo que eu vou te dar hoje para você conseguir explodir o teu pezinho de mamão de frutos da melhor forma que existem gastar tanto dinheiro para você que tá chegando agora não esmagou nesse like ainda já esmaga manda para várias pessoas esse vídeo e se inscreva no canal e é lógico então vamos lá a dica e a técnica que eu quero passar para você hoje que plantou mamão em casa e quer fazer com que ele produza muito mais frutos do que deveria plantou mamão só que tem um problema que tá caindo flor a bosta mamão cai não vai para frente antes de fazer essa adubação aqui que eu quero te passar agora para gente fazer explosão produção de frutos de mamão a gente tem que entender uma coisa muito importante que é dicas de cultivo plantou mamão uma mão precisa ficar o máximo de tempo possível no sol para poder crescer e desenvolver e produzir frutos grandes segundo o mamão precisa de podas para poder crescer e desenvolver o fruto de melhor qualidade a poda que seria são retirar essas folhinhas que fico assim ó abaixo aqui do a desse da guia principal tá bom todo o tronco todo o galho que começa a ficar seco feio com praga você arranca para poder dar forças para o fruto agora quero te ensinar essa adubação para gente conseguir fazer a explosão de frutos do mamão vamos lá a gente vai precisar separar 15 litros de água preferência água sem cloro e esses três adubos aqui que o mamão necessita para produzir frutos que o primeiro é carvão triturado aquele carvão que a gente faz churrasco só que lembrando que não pode ser aquele carvão que tá dentro da churrasqueira porque ela tem sal e gordura pega um pedaço de carvão lá no saquinho macera ele tritura separa um copinho mais ou menos descartável de 100 ml 180 ml totalizando mais ou menos 100 gramas de carvão triturado 100 gramas de farinha de osso tô usando a farinha de osso aqui calcinada tá bom mas você pode estar utilizando perfeitamente a farinha de osso tradicional que é aquela amarelinha você encontra em floricultura e agropecuária 100 gramas também a gente vai estar utilizando e a gente vai estar utilizando 100 gramas de calcário tá se encontra também no mesmo local que você vai encontrar a farinha de osso coloca tudo aqui dentro perfeitamente a gente vai mexer mais ou menos de 2 a 3 minutinhos pronto colocou a quantidade certinha de todos os adubos aqui em 15 litros de água a gente mexe muito bem lembrando que a gente colocou todos os componentes que o mamão precisa para segurar flores para produzir fruto e para fazer a multiplicação dos frutos principalmente o fósforo e o calcário que são os dois adubos que mais ele precisa pronto fez isso daqui o que a gente vai fazer agora a gente pega esse adubo corre perfeitamente no pezinho do nosso mamão e a gente vai jogar todos os 15 litros aqui dentro para que ele possa absorver todos os nutrientes que tem para ajudar a florescência segurar o fruto e principalmente se já tiver fruto fazer a multiplicação e deixar o frutinho mais doce Victor de quanto em quanto tempo eu vou ter que estar fazendo essa adubação aqui de 30 em 30 dias para a gente conseguir ter as flores polinizadas e com isso os frutos da melhor forma que existe livre de pragas para você que sofre plantou mamão só que não consegue nunca ter o fruto às vezes está com a mamão que é flor macho pega esse adubo faz isso daqui para você conseguir ter isso aqui olha que coisa linda olha que mamão perfeito uma adubação simples prática básica e orgânica acima de tudo orgânica para a gente conseguir ter isso aqui além de tudo mamão as folhinhas bem saudáveis e a frutificação da melhor forma que existe olha só isso daqui esses grandões aqui mesmo verde já dá para colher para a gente degostar e tem em casa então corre principalmente para você que plantou está tendo dificuldade enorme não consegue produzir o fruto faz essa adubação e segue as dicas de cultivo para você conseguir ter um êxito no teu pezinho de mamão Victor Horta Navaranta aqui para te ajudar primeiramente para você que chegou até aqui no finalzinho e não compartilhou neste vídeo ainda já compartilha manda esse vídeo para várias pessoas do grupo várias pessoas que você conhece que tem problema com mamão se inscreva esmaga no like e até a próxima segue a gente também no grupo do WhatsApp e um grande abraço